No próximo sábado, dia 15, o Amistad está de volta. Então, se você tem entre 18 e 30 anos, o seu lugar é aqui. Será partida às 19 horas. Vem e traz alguém. Amanhã, dia 10, teremos o Homens de Verdade, com a participação especial do Pastor Guilherme Franco de Recife. Você não pode perder por nada. No dia 22 de agosto, teremos o nosso Dia de Ação de Graças, onde nós, como igreja, estaremos servindo em quatro locais ao mesmo tempo. Se você deseja ser um voluntário nesse dia, passa no nosso estande ao final do culto e faça já sua inscrição. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Até semana que vem! Oi, Pai! Hoje eu estou aqui para honrar a sua vida, dizer que eu te amo muito, te agradecer por tudo que o Senhor fez. Falar do meu Pai é falar de exemplo e caráter. Uma das metas que eu tenho para a minha vida é ser pelo menos um pouco do homem que Ele é hoje. E todos esses anos eu tenho aprendido a ser parecida com Jesus olhando para o Senhor, pela sua vida, pela sua conduta cristã. é dizer que o Senhor realmente é a minha referência, dizer assim que eu sou extremamente grata por cada momento que o Senhor me proporcionou. Eu peço a Deus que Ele ainda permita que o Senhor fique aqui por muitos e muitos anos ao meu lado. Muito obrigada por todo o amor, por todo o carinho que o Senhor tem demonstrado na minha vida durante esses anos, que o Senhor continue te abençoando cada vez mais. O Senhor sempre esteve do meu lado nos momentos difíceis. Muito obrigado pelo Senhor nunca desistir de mim, toda a vida o Senhor me sentindo na igreja, sempre me sentindo para o A3, me sentindo para o GC. O meu primeiro culto ao seu lado, que eu aceitei Jesus e que minha vida transformou depois daquele culto e que, como sempre, o Senhor fez parte. Te agradeço por ter me trago para a igreja, que o Senhor é um servo de Deus, o Senhor é o meu exemplo, a minha referência. Pai, eu te amo muito, muitíssimo obrigada. Obrigado por ter dado a maior bênção que um pai pode dar para o seu filho, que é botar o seu filho no caminho da luz, o caminho de Jesus. Pai, o Senhor é amigo, é companheiro e servo para a minha vida. Te amo. E eu só tenho a te agradecer por tudo isso. Te amo muito, pai. Beijo. Pai, nesse dia muito especial, eu quero lhe dizer que eu te amo muito e que é um prazer ter um homem tão bom como o pai. Pai, queria te dizer que eu te amo muito, muito, muito. E eu te amo muito, muito.